Eu gosto assim! É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar! Mete a mão no couro, malandrage! É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar! A minha caminha só é grande! A minha cor, tem fé da entrada! Como o Pumana, eu vou lutar a estrela que tem que brilhar! Este bem é a minha filha, o campeão de morrer! Com uma balançante! Como Deus e Tomeiro, qualquer senhor me ganham! Acerturando a estrela que tem que brilhar! O Brazão da América, 1915 sobre aρχada! Tomeja o bem, esse é o Melisandoso! Ta pouco, Tomeja no Cristo! Com licença! Com licença! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL